Então gente, no programa de hoje, indígena brasileiro, sonhos, desafios, conquistas. Se você tem algo a dizer, manda pra gente, nossos contatos pela internet estão todos aí à sua disposição, tá? Mas hoje é quinta-feira, é hoje é dia da coluna de receita de culinária. E a receita de hoje tem ingredientes bem brasileiros e aí indígenas, né? Farinha de mandioca e frutas do norte do país. O prato é a tapioca com cocada e creme de cupuaçu e umbu. Olha só que delícia! A receita, na verdade, ela divide em três partes, né? A mais difícil dela e mais demorada é essa que nós vamos fazer agora. Então se eu tenho 200 gramas de farinha de tapioca, eu vou usar 100 gramas de açúcar, de preferência o refinado, que ele se mistura mais fácil. Então eu vou misturar tudo numa vasilha. 100 gramas de açúcar e 50 gramas de coco ralado. Agora a gente vai pegar aquela tapioca que a gente misturou com açúcar e o coco ralado e vai hidratar com uma água fervente. A gente vai dar uma escaldada, igual a gente escalda quando tá fazendo pão de queijo, por exemplo, né? A gente vai colocar água aqui até cobrir e deixar repousando durante cinco, dez minutos, que aí ela vai hidratar. Quando ela hidratar, ela vai tomar essa forma aqui, de pasta, né? Depois que eu tiver hidratado e tiver nessa consistência, eu coloco uma colher de sopa de manteiga sem sal, pra dar uma crocância depois. A gente vai espalhar em cima de uma travessa e levar no forno pra ela desidratar. O cupuaçu já é um pouco mais adocicado, eu posso usar ele direto. Eu vou pegar essa polpa e vou processar ela no liquidificador. Dentro desse liquidificador, eu vou bater tudo junto. A polpa, né? Do cupuaçu primeiro e vou colocar 100 gramas de leite condensado e a mesma medida de creme de leite. Pra que o creme de leite? Pra dar uma aerada, pra dar uma textura de creme. Depois eu vou levar numa vasilha qualquer e colocar na geladeira pra ganhar consistência de mousse. Agora eu vou bater a polpa de umbu, separado, porque são dois cremes diferentes, duas mousses diferentes. A gente vai queimar o açúcar antes de colocar o coco e o açúcar, né? Então eu vou colocar aproximadamente aqui 100 gramas de açúcar. Aí nesse caso aqui, a proporção é a mesma, né? De açúcar e do coco ralado. Então 100 gramas de açúcar, 100 gramas de coco ralado. Depois que ele já incorporou aqui, né? O açúcar queimado, né? O coco já tá bem envolvido aqui, eu acrescento 50 ml de leite condensado. Agora pra finalização do prato, a gente tem a cocada, o creme de umbu, o creme de cupuaçu e a tapioca, né? A gente cortou ela num formato triangular e desidratou. Então a gente vai decorar agora, né? A tapioca crocante aqui vai ser só a finalização aqui em cima da cocada. E em cima dos cremes a gente coloca uma castanha de caju e castanha do Pará pra finalizar a decoração. Pois é. Não, saiu o nome, eu não sei, gente, mas daqui a pouquinho eu te falo. Mas, Bartolomeu, eu tô pensando aqui, você falou que lá, umbu, vocês falam imbu, né? Lá na Pancararú, né? Como é que você faz pra matar a saudade da comida lá da sua aldeia, hein? A gente procura várias formas. A gente vai no mercado, tem um polvilho doce. Aí a gente faz a tapioca, aí a gente vai, digamos, adaptando as duas culturas da gente. Entendi. Agora, quais são os momentos que você tem? E dá um jeito também de visitar sua mãe, porque daí você conta o que você quer, né? Não, com certeza. Você visita, né? Visito, sempre nas férias. E o que você tem, assim, mais saudade no dia a dia, morando em Belo Horizonte, que é uma cidade grande, lá do seu povo? O que você tem mais? O que bate o coração? Sem dúvida, conversar com os mais velhos. A gente parava, conversava, eles contavam as histórias pra gente, como era, a tranquilidade também. Agora, vocês valorizam os idosos muito, porque nós vivemos nessa sociedade, né, gente? Que não valoriza muito o idoso, não, né? Vocês valorizaram os mais velhos. Lá, tanto é que o projeto Casa de Memória foi voltado pra uma homenagem a um velho, o João Binga, que o Ailton deve conhecer, ouviu muito, foi pra homenagear os idosos, esse cacique. As pessoas mais velhas mesmo, né? As pessoas mais velhas. E esse projeto é pra isso, pra procurar a cultura através dos que tiveram mais contato frequente com ela. Pois é, gente, eu fico imaginando, né, vocês vivendo em cidades grandes, e você, né, Ailton, você foi alfabetizada aos 18 anos, né? Hoje é jornalista, é um monte de coisa, né? O que que, mesmo você com as andanças todas, viajando pra lá e pra cá, o que que não sai dentro de você, em que você viaja e vai junto? É, eu comecei a andar muito cedo, né? E andei por muitos lugares. Agora, o tempo inteiro, eu estava andando como um mensageiro da minha aldeia. Eu acho que essa coisa de ter andado durante tanto tempo por vários lugares do mundo como um mensageiro da aldeia, é como se eu estivesse levando a minha casa junto comigo. Do ponto de vista afetivo, né? Coisa simbólica, assim, do sonho, né? Eu estava fazendo uma trajetória que o lugar que eu tinha que chegar de volta era na minha casa mesmo, era em mim mesmo. Então, eu nunca me senti exilado disso que nós estamos falando aqui, que é o cheiro, o sabor, a cor, né? O sentimento que a gente tem de pertencer a algum lugar, eu nunca me senti descolado dele, porque eu acho que... Eu tive, né, essa felicidade de estar fazendo uma trajetória pelo mundo, onde eu não estava indo pra um outro lugar. Eu estava indo, era pra casa mesmo. Não, coisa bonita que você está falando. Deve ser acontecer mais ou menos a mesma coisa com você, né, Daniel? Eu não imagino que eles estejam saindo de casa. Não, né? Eles estão fazendo uma parábola pelo mundo afora pra ficar em casa mesmo. É isso, eu compartilho também do mesmo pensamento aqui do parente aí do cremato. Do parente, tá bonitinho? Agora, me conta uma coisa. Você, médica, você vai voltar também. Como você vai voltar, né? Sim. Você vai voltar também. Com certeza. E aí, como é que é? Porque é diferente, né, a relação, por exemplo, médico-paciente, médico-indígena, com o médico aqui, por exemplo, numa grande cidade. Não é isso? Não estou falando do seu caso. Você vai ser uma médica indígena, né? Quando médico mesmo. É. Quando me formar, quero voltar pro Amazonas. Não somente trabalhar com o meu povo, na saúde indígena, mas também com os outros povos. E também com pessoas também que não indígenas, eu quero somar, né? É isso que permite, né? Esse contato mudo que a gente tem. Tanto é que lá na moradia universitária, eu e a Dana conheciam vários outros indígenas. E a gente sempre tem uma interação. A gente sempre se reúne, conversa, discute. A gente vai conhecendo e todos têm o mesmo pensamento de voltar pra comunidade pra ajudar. E são pessoas de diferentes regiões do Brasil, né? São pessoas de diferentes regiões do Brasil. É. Uma coisa curiosa, né, gente? Aqui na Universidade Federal, aqui na UFMG, está acontecendo uma coisa que não é muito comum no Brasil inteiro, que é onde está recebendo pessoas indígenas de várias regiões do país e acolhendo essa turma aqui. Eu não vou colocar. É. Eu fiquei muito feliz da Dana dizer, da acolhida que ela sentiu que teve aqui. E isso não está acontecendo em outras regiões do país. Eu espero que o que a UFMG está fazendo, que as outras federais também façam, que as outras escolas, as outras universidades paradas pelo Brasil... Façam isso. Sabe que interessante você está falando? Tem essa abertura. Pois é boa, né? Isso é bom a gente saber, né? É bacana. A gente incentiva. A gente incentiva bastante. A gente tem contato com a comunidade local, a gente fala, a universidade é assim, aqui funciona dessa forma. A gente procura incentivar os outros parentes para virem para cá, né? Mas aqui, me conta só essa curiosidade, essa questão, por exemplo, da medicina indígena, a gente pode dizer assim, né? Sim, sim, sim. E essa medicina alopática que você aprende da UFMG, como é que você vai trabalhar isso? Bem, eu estou fazendo medicina aqui, mas eu tenho consciência de que também terei que fazer, participar e me submeter a uma preparação de pajé, de xamã com pajé do meu povo. E para justamente me aprofundar nos conhecimentos e poder assim provocar um diálogo entre a medicina ocidental, que é o que estou estudando, com a medicina tradicional, para poder ambas trabalhar com elas juntas. Porque vejo que nenhuma é mais que outra, nenhuma é maior que a outra, mas podem muito bem se complementar. Então, são sabedorias, são trajetórias muito ricas e podem se complementar. E é isso que eu quero fazer nas comunidades, com outros pajés do lado, fazer essa soma, esse complemento. Nossa, que legal isso, gente. Agora, no princípio do programa, bacana, né? Mas no princípio do programa, eu falei que os indígenas agora fazem filme, né, gente? Vocês vão ver um exemplo agora, vocês vão assistir trechos de filmes feitos pelo indígena da tribo Machacali. O nome dele é Isael Machacali, né? Ele já fez mais de seis, fez seis filmes, né? E sempre registrando hábitos dos povos indígenas. Eu gravei com ele aqui no estúdio mesmo sobre esse trabalho importante que ele faz para preservar, então, a cultura indígena. Olha só. Então, resgastando, resgastando só, nós estamos continuando, né? Aí nós estamos continuando, querendo aprender mais. Esse passado, continuar. Eu fiz uma aldeia, aí eu trajo material, né? E aí, depois, nós colocamos na internet, o Charles Bicari, coloca na internet, que é o Rio Zaneiro, São Paulo, quem quiser. Queria mostrar a nossa cultura, né? Registrar nossos costumes também, conhecimentos diferentes. A gente preocupa também com o nosso parente também, tem que registrar o seu costume também. O Isael faz um trabalho muito interessante, né? Muito bacana, né? De registrar ritos, práticas que os machacalí ainda guardam. Muito legal mesmo. Pois é, gente. E a Daniele, que é a... A Dana. A Dana, isso mesmo. Ela participou do filme Xingu, que é a história dos irmãos Vilas Boas, né? E olha só a participação. Quer dizer, acho que nem aparece você no trecho, não. Parece sim, mas é tão rapidinho. Vamos colocar a imagem para ir ela comentar, gente? Conta, como é que foi participar desse filme? A mensagem que esse filme passa para as pessoas, porque ele está em cartaz, todo mundo deveria assistir, né? Sim, para mim, ter participado do filme é muito importante, porque eu tive a oportunidade de conhecer outros parentes indígenas. E também a oportunidade de conhecer a sétima arte, que é maravilhosa, realmente um mundo fantástico e muito sério. E colaborar também na soma de contar essa história, né? Junto com os próprios parentes, né? Que tiveram e tem hoje essa terra demarcada, né? Eu colaborei com isso. E a mensagem do filme é justamente passar para as pessoas, né? Como se deu esse processo da criação do Parque Xingu. Qual foram os problemas? Qual era a visão do governo sobre nós indígenas, né? A visão integracionista. E quais foram os desafios e a nossa vitória, né? Então, passa essa mensagem da luta pela autonomia territorial, né? A luta pela exercer nossa identidade, nossa cultura, nossa música, né? Nossa língua, né? Muito interessante. E remete, inclusive, a questões problemáticas de hoje, como Belo Monte, preservação da natureza, biodiversidade, cuidar mais de nossas fronteiras referente à biopirataria, né? É um filme que faz a gente refletir até sobre essas coisas, que é muito importante. Interessante, né? Porque, por exemplo, a luta ecológica que vocês fazem, né? Como você falou a questão da medicina, você não quer ficar lá só na sua aldeia, no seu povo? Você quer ajudar outras pessoas? É a mesma coisa quando você, né? Aí você faz um trabalho maravilhoso com relação a essa questão do meio ambiente, da natureza, das florestas. Inclusive, existe a aliança dos povos, da floresta, né? Quer dizer, vocês não estão pensando só nos indígenas. Vocês estão pensando na nação brasileira, né? É, foi legal a Dana lembrar que esse filme, apesar de ser um filme histórico, né? A despeito dele ser um filme histórico, né? Ele está contando uma história, assim, real. Ele não se desvincula do contexto que a gente está vivendo hoje. Ele tem uma forte conexão com a realidade que o Brasil vive hoje e com a demanda para respeitar o planeta, pisar com cuidado na Terra, né? Eu acho que é isso que ele quer fazer, né? É mostrar o passado no presente e fazer essa dialética, indo e voltando. Ok, gente, uma frase para terminar o programa. Uma frase que você gostaria de ter dito. Você não disse, Daniela. Fala agora. Viva o nosso dia, que é todos os dias. É o dia do indígena. Ah, é, com você. Eu também acho que é todos os dias. Como é o dia das mulheres, dia das mulheres todo dia, você, Alisson. Ah, vamos nós todos fazer a experiência de sermos os primeiros brasileiros. Eu acho que vai ser muito bacana um dia que a gente puder, sinceramente, comemorar o dia dos primeiros brasileiros como um dia de todos nós nesse país, com as desigualdades superadas ou, pelo menos, diminuir bastante as desigualdades. Ok, gente, você quer falar alguma coisa? É, que a gente compartilhe ideais. Pronto, um construindo o sonho do outro. Isso mesmo, gente. Obrigada pela participação de vocês, vocês de casa. Obrigada demais. E o programa de amanhã, nós vamos falar sobre hipnose. Sexta, oito da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri